Eu estou indo para a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Eu vou fazer um mestrado em Engenharia de Estruturas. O meu maior objetivo em 2019 foi realmente ingressar nesse curso. Então agora eu estou ansioso para descobrir como é que vai ser lá dentro, qual vai ser a dinâmica, como vão funcionar as aulas, qual vai ser a minha relação com os professores, com os meus colegas de curso. Descobrir qual vai ser a minha vida e como eu vou me adaptar lá na cidade de São Paulo. Depois que eu defini quais seriam as linhas de pesquisa que eu ia buscar lá dentro da universidade, então eu fui procurar qual é a literatura que eles orientavam, porque o processo seletivo funcionou em algumas etapas. A primeira delas, então, eu tinha que entregar alguns documentos pessoais, histórico escolar, o meu currículo látis, e eu também precisava de duas cartas de recomendação. Essas duas cartas eu consegui com a coordenadora do curso, na época, Andréia Pasqualini, e o professor Charles, que era reitor de pesquisa, ensino e extensão aqui dentro da Unidave. Junto com isso, eu enviei uma carta para a USP, explicando para eles o porquê que eu gostaria de ingressar e quais seriam os benefícios que eu poderia apresentar para eles e como a universidade também poderia estar auxiliando na minha pesquisa. Passando na primeira etapa do processo seletivo, eu tive que fazer uma prova. A prova pedia assuntos sobre cálculo, álgebra linear e teoria das estruturas. Eu me preparei durante três meses, três meses e meio para essa prova. Fazer um mestrado na maior universidade da América Latina é a realização de um sonho, é um objetivo muito grande que eu tinha colocado para mim e vai me abrir portas para conhecer novas pessoas, ter acesso a uma biblioteca, uma das maiores bibliotecas que a gente tem aqui no Brasil. Então, o conhecimento que vai vir para mim, que eu vou estar adquirindo dentro da instituição, é o que mais me chama a atenção. A Unidave foi o início da minha jornada acadêmica. Foi aqui dentro que eu tive acesso a grupos de pesquisas e participei de todo esse ambiente que eu vou estar passando lá em São Paulo. Alguns professores também me incentivaram a buscar essa minha especialização e dar continuidade nessa parte, nessa etapa tão importante na minha carreira. É um passo muito grande na minha carreira, é uma decisão muito importante que eu tomei, só que eu só posso fazer isso graças ao privilégio que eu tenho de ter o apoio da minha família. Eu consigo estar abrindo mão de um emprego onde eu já estava estável, de um círculo de relacionamentos, de pessoas que eu já conheço, ter intimidade para tentar algo novo, porque eu tenho o apoio da minha família e das pessoas que me cercam como um todo.